Espelho pra banheiro, espelho redondo, espelho grande, na parede toda, espelho com LED ou até mesmo em cozinha. Você sabe todas as possibilidades pra criar um efeito incrível na sua decoração? Claro que eu sei meu filho, eu tô construindo há 5 anos, já vi um monte de vídeo na internet já. Ah, mas eu tenho certeza que você não pensou em todas as possibilidades pra colocar espelho na sua casa com as dicas que eu vou te dar no vídeo de hoje, hein? Vem comigo que eu tenho certeza que você vai bolar. Fala pessoal, tudo bom? É inegável que o espelho tem um poder incrível aí de trazer amplitude e até mesmo luminosidade pra dentro de uma decoração, principalmente em ambientes pequenos. Só que se ele for utilizado da forma errada também, pode trazer certos problemas, como por exemplo ficar meio inútil dentro de um espaço, dependendo do formato que você utiliza não combina muito com a sua decoração, pode oxidar ali nas suas beiradinhas, pode ofuscar ali a sua visão dependendo do que ele tá refletindo. Ih, rapaz, aí você me quebra! Não, rapaz, eu tô aqui pra te ajudar, por isso que eu vou te mostrar várias opções nesse vídeo aqui pra você evitar esses problemas e utilizar o espelho o quê? De um jeito muito bacana na sua decoração. Só antes eu te peço, por favor, pra você não esquecer daquele joinha, daquele like maneiro aqui, porque ele ajuda muito o nosso trabalho. Faz esse vídeo chegar pra mais gente aqui no YouTube, pra gente ajudar outras pessoas e também, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, apertando esse botãozinho ali vermelho. Tem gente que tá vendo aqui todos os vídeos todo dia e ainda não se inscreveu, não faz isso não, por favor. Se você tá chegando aqui agora também, se inscreve, ativa o sininho pro YouTube não deixar de te avisar quando sair vídeo novo que pode te ajudar no seu planejamento. Mas vamos lá, pessoal, quais são as principais vantagens de ter espelho na nossa casa? Ele traz amplitude, traz luminosidade, principalmente se você colocar aí refletindo uma janela, né? Isso pode até mesmo valorizar o seu imóvel, deixar ali o ambiente parecendo até mais chique. Pode preencher mais ali as paredes, sem falar que dá pra esconder algumas imperfeiçõesinhas. Só toma cuidado se a sua parede está muito irregular, se você colar um espelho, colocar ali nessa parede, pode ser que fique mais frágil, né? De alguém bater alguma coisa ali e ali quebrar com o tempo. E o espelho, pessoal, ele pode ter molduras ou não. Esses modelos com molduras assim mais grossas, mais robustas ali, por exemplo, de madeira, combinam muito com um estilo mais rústico, clássico, industrial ou até mesmo escandinavo. Já esses modelos que têm ali uma moldura mais fininha, mais slim, né? Metálicas, combinam bastante aí com uma decoração mais moderna, contemporânea, minimalista. Tem até algumas com cores, né? Como por exemplo, dourado, rose gold, enfim. Vai depender muito do que você quer combinar ali dentro da sua decoração. Eu já até fiz vídeo falando sobre combinações desses metais e dessas cores. Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui em cima no card, aqui na descrição. Já os espelhos sem moldura, eles combinam mais com uma decoração mais moderna, mais futurista, minimalista, enfim. E os espelhos, pessoal, eles podem ter uns acabamentos diferentes ali na borda deles, que podem ser bisotados ou lapidados. Ih, entendi não, Ralf! Calma, eu vou explicar um por um aqui. Esse modelo bisotado, ele possui ali como se fosse um chanfrozinho em volta do seu espelho, destacando mais realmente essas beiradinhas. Ele pode ser utilizado em vários espelhos pequenininhos, um do lado do outro ali, criando algum desenho, alguma coisa assim. Ou só um espelho maior mesmo, só com essa bordinha mais trabalhada. Já o espelho lapidado, ele tem essa borda ali mais retinha, que recebe um lixamento, né, pra ela não ficar cortante. E ela acaba sendo um pouco mais discreta. Só que, quando você tem um pano grande, por exemplo, você quer colocar um espelho grande aí que pega a parede toda. Você vai ter emendas, isso aí é inevitável. Se você tá utilizando esse modelo aí que é bisotado, essas emendas, elas vão ficar ainda mais visíveis. Se você colocar esse modelo lapidado, a emenda continua aparecendo, não tem como fugir disso. Mas eu acho que é um pouco mais discreta. Nesses casos, quando você tem um pano muito grande assim, você pode separar ali em tamanhos iguais de espelho. Ou você pode deixar as emendas mais pra lateral e deixar esse espelho do meio ali um pouquinho maior, tá? Pra evitar de ficar alguma emendazinha ali no meio e ficar te incomodando. E nós podemos instalar, fixar, colocar os espelhos basicamente de cinco formas. Gente, pra que isso tudo? É só pra me confundir? Não, rapaz, não vai te confundir nada não. Confia em mim. Vou te mostrar aqui, ó. O primeiro deles, o mais comum de todos, é o espelho que é parafusado. Você tem o parafuso, você tem esses suportes que ficam ali, ó, nas extremidades do seu espelho. Esse aí é mais fácil de você tirar um dia, querer levar pra outro lugar, sem problema nenhum. Outro modelo de fixação aqui é utilizando cola. E é uma cola específica pra espelho, que ela é muito, mas muito resistente. E às vezes, quando você quer tirar esse espelho e levar pra outro lugar, é um negócio mais complicado de fazer, tá? Dá até pra você colocar uma fita ou um fio ali de aço, alguma coisa, e ir serrando ele por trás do seu espelho pra retirá-lo. Mas às vezes não tem jeito, vai acabar quebrando e você pode perder a peça. Terceira forma que você tem aqui de fixar um espelho é utilizando fita dupla face. E não é uma fita qualquer, que você utiliza pra prender um quadrinho na parede, alguma coisa assim. São modelos que são específicos pra isso, que são bastante resistentes. Tem até algumas fachadas daquelas de pele de vidro, que elas são fixadas com fita dupla face. Já até fiz vídeos sobre esse tipo de fachada aqui no canal também. Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui no card e aqui na descrição. Você tem modelos de espelhos também que podem ser presos através de uma estrutura. Por exemplo, aí com serralheria, que pode ficar preso no teto, utilizando até cores dos metais aí que nós falamos agora há pouco. Ou até mesmo preso ali por uma haste, uma alça, alguma coisa, tipo um espelho adnê, que é muito utilizado hoje em dia, né? E por fim, a última forma que nós temos aqui de instalar o espelho é o espelho de chão. Que é aquele que fica apoiado mesmo ali com uma moldura, né? Que é muito utilizado em quarto, até mesmo em sala. Dá pra você colocar esse modelo. Uma forma que tá sendo muito utilizada pra espelho hoje em dia é quando você coloca em cima de um armarinho ali no seu banheiro, acima da sua bancada, acima do frontão. E nas portas dele você pode fixar ali os seus espelhos, seja com cola ou até com fita dupla face que nós falamos. Ele tem ali na parte de baixo dessa portinha uma cavazinha pra você colocar os dedos e abrir essa porta, né? Pra você não ter que botar a mão no espelho e sujar. Geralmente ele pega ali, ó, da sua bancada, passando por cima do vaso, que fica bem legal. Também é possível você fazer um espelho e passar luz por trás dele. Raul, que bruxaria é essa? Não é bruxaria não, jovem gafanhoto. Como é que acontece? O espelho, ele basicamente é um vidro que recebe na parte de trás dele ali um acabamento de prata. E é isso que dá esse efeito de refletir as coisas. Pra fazer esse tipo de espelho, o que que acontece? Nós temos ali esse vidro que recebe esse acabamento de prata, só que ali numa beiradinha, né, que nós vamos fazer em volta dele, um contorno, nós não vamos fazer esse acabamento de prata. Ali dentro nós vamos colocar um vidro jateado ou até mesmo uma película de vidro jateado. E aí o que que acontece? Você vai fazer uma caixinha de MDF ali, né, uma pra fixar o vidro e uma outra interna pra você enrolar uma fita de LED ali que é onde vai dar esse efeito pra sair essa luz. E aí essa peça toda ali de MDF, por exemplo, ela pode ser parafusada na parede ou até mesmo encaixada, né, com um sistema ali de mão amiga. Pra que se um dia você precisar fazer uma manutenção, você pode tirar, a fonte pode ficar ali dentro e fica fácil, né, de você trocar essa fita de LED. Existem alguns espelhos que são vendidos hoje em dia já prontos assim pra você ter essa iluminação, você tem que mandar fazer isso tudo. Só que aí você vai ter limitação em relação aos tamanhos. Esse primeiro que eu te falei, você faz no tamanho que você quiser. São muito legais numa penteadeira, num closet ou até mesmo num banheiro, né, pra se maquiar, pra fazer barba, aquela coisa toda. Também tem como você fazer o espelho com iluminação indireta, que basicamente é muito parecido. Que é onde você tem uma peça de MDF na frente, onde o espelho é fixado. E você tem ali por dentro uma outra peçazinha menor, né, de MDF, alguma coisa assim. Pra você colocar a fitinha de LED e criar um efeito ali de iluminação indireta. Pode ser redondo, pode ser retangular, que fica bem legal. Eu já fiz um vídeo sobre fita de LED também. Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui no card e aqui na descrição. Se for um banheiro acessível, você precisa colocar esse espelho com uma inclinaçãozinha de 10 graus. Pra que, por exemplo, um cadeirante consiga se ver normalmente ali. Você pode ter acima do seu espelho, instalado ali, por exemplo, também tomadas, dependendo de como ele foi posicionado. Ou até mesmo o seu registro ali de gaveta, tá? Se ele tá muito no cantinho, alguma coisa do tipo. Ou, se você preferir, pode colocar esse mesmo armarinho aí, por exemplo, escondendo esse registro de gaveta lá dentro. Só precisa ser de fácil acesso, tá bom? No caso de um banheiro, pessoal, que tem muita umidade, o seu espelho, ele pode o quê? Ele pode oxidando com o passar do tempo. Mas que birosca, Raul. Por que esse troço acontece? Então, acontece pelo seguinte, como eu te falei, você tem um acabamento de prata ali atrás do seu espelho. Então, dependendo se ele recebe umidade, aquela coisa toda, a prata pode oxidar. Aí dá esse efeito feio aí que a gente vê em volta do espelho. Uma dica aí que eu te dou é você não colar diretamente em cima do seu revestimento, né? Que pode ter a umidade. Você pode colocar um MDF Ultra, que é aquele mais resistente mesmo, pra ambientes úmidos assim. Tem também um protetor de borda, que você coloca em volta ali do seu espelho, antes de você fazer a colagem. Que é tipo uma pastazinha que é colocada nele. E se você já tá com problema, já estragou o seu espelho, uma dica é você colocar uma bordinha ali de MDF, de uma marcenaria também que você esconde, tá? Ah, é importante eu te falar, tá? Se você tem um espelho que é colado ali no seu banheiro, você não precisa revestir atrás dele não, tá? Me conta essa fofoca aí direito, hein, menino? Não é fofoca não, rapaz. Esse é um dos itens, por exemplo, meio que inúteis na decoração, que muita gente faz, gasta pra botar um revestimento cara ali atrás, que não tem necessidade. Já até fiz um vídeo falando de decorações inúteis, assim, pra você evitar e economizar na sua obra. Vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui na descrição. O que você precisa fazer ali atrás é ou colocar esse MDF Ultra que eu te falei, ou você impermeabilizar essa parede. Só toma cuidado pra você nivelar direitinho, encorgar massa o seu revestimento, pra ficar ali, por exemplo, faceado com o seu espelho. Esse armarinho que a gente falou aí, pessoal, ele pode ir até o teto, ou até mesmo ele pode ficar numa determinada altura só. Não tem uma regra pra isso, mas se ele ficar mais baixo, você vai ter ele mais um espacozinho pra acumular poeira, pra limpar e tudo mais. E muita gente me pergunta, Ralf, o espelho tem que ficar até o teto, ou só uma altura e tal, como é que faz? Tem regra pra isso não, tá? A minha dica aqui pra você é o seguinte. Se você estiver colocando no seu banheiro e ele tiver um forro de gesso com tabica, que é aquele gesso negativo, pequenininho, que é pra evitar trincas e tudo mais, não leve o seu espelho, por exemplo, até a tabica ou passando um pouquinho dela. Por quê? A parte interna dessa tabica é difícil do seu pintor, às vezes, dar um acabamento legal e tal. Se você coloca o espelho ali, por exemplo, rente ao seu forro, ou até mesmo passando um pouquinho da tabica, ele vai ficar refletindo esse acabamento feio que tá ali. Isso vai ficar chamando a sua atenção e você vai ficar com muita raiva. Confie em mim! Então a minha dica pra você aqui é a seguinte, deixe o seu espelho, se você quer levar até lá em cima, né, nesse tipo de forro, um a dois centímetros mais baixo do teu forro, que aí você esconde esse tipo de problema, tá? O miserável é um gênio! Só essa dica aqui já valia o like no vídeo, hein? Ah, eu vou pensar no seu caso aqui, Ralf. Não faça isso, jovem gafanho. Meu pessoal, um joinha não custa nada. E você pode encontrar o espelho também com outras cores, não é só esse prateado não. Você tem o espelho fumê, que deixa o ambiente mais sóbrio. Tem o espelho bronze também, que dependendo da iluminação ali, pode deixar o ambiente muito mais aconchegante. Só que ambos tiram um pouco mais a luminosidade do espaço. Então não é muito interessante você colocar em espaço que você precisa ter ali mais iluminação, ou até mesmo refletir muito, que é o caso, por exemplo, de um banheiro, de um closet, alguma coisa do tipo. Mas é legal, né, se você tem um ambiente muito iluminado, com muita luz, muito tudo assim, esses espelhos aí, eles ajudam a dar uma quebrada nisso. O espelho também, pessoal, pode ter vários formatos. Eu vou listar todos eles aqui agora, pra facilitar um pouco pra você aí, tá? O primeiro de todos, e o mais fácil de trabalhar, é o espelho retangular. Eles são modernos, são simples de trabalhar, podem ser utilizados assim, em cima de um aparador, na sua sala de jantar, pode ser colocado aí no hall de entrada, numa cabeceira de cama, closet, guarda-roupa com espelho, num corredor, enfim. Calma que eu vou falar mais disso mais pra frente do vídeo. Tem o espelho redondo também, que ele tá sendo muito utilizado hoje em dia. Mesmo que a sua decoração seja toda retinha, assim, você pode colocar esse elemento redondo sem problema, ele vai virar até um destaque legal. Então ele funciona em vários estilos, até esse espelho adnê, né, que eu falei mais cedo, é uma peça até que vira algo decorativo ali, que chama a atenção mesmo dentro do ambiente. Tem o espelho oval também, que ocupa um pouco mais de espaço ali. Temos o formato de espelho também, que é orgânico, que inclusive esse aí tá numa tendência muito forte de decoração. Pode ser utilizado tanto sozinho ali, ou até em conjunto. Realmente esse modelo tá sendo muito utilizado hoje em dia. Eu já até fiz um vídeo sobre tendências de decoração, que eu falo desses espelhos lá. Se você quiser dar uma olhadinha, vai ficar aqui em cima no card e aqui na descrição. Agora eu vou te falar alguns outros formatos aqui, pra você saber que existe e tal, e pode ser que combine com a sua decoração também. O primeiro deles aqui é o espelho veneziano, que ele tem uma borda ali, feito de espelho mesmo, que tem ali um ar bem mais classudo. Tem o modelo de espelho vitoriano, ou barroco, que também tem várias molduras ali bem mais trabalhadas. Tem o espelho jateado, né, como nós já falamos, que você pode criar ali ou alguma borda, ou algum desenho na parte interna. Tem o espelho com LED, que eu também já falei. O espelho tipo camarim, que tem aquelas lâmpadas, que estão muito utilizadas aí em penteadeiras, closets. Tem os espelhos que são mais decorativos, né, que são aqueles adesivos também, que são mais simples, que você pode colocar pra criar algum destaque assim numa parede. Também temos espelhos retangulares, que tem bordas mais arredondadas. Tem alguns espelhos redondos, pessoal, que eles funcionam meio que como se estivessem cortados dentro de um ambiente também, que dá um efeito bem interessante. Alguns modelos de espelhos hexagonais, que também são utilizados assim, mais soltos no ambiente. Tem alguns espelhos decorativos também com moldura, tipo ali um espelho mandala, um espelho, por exemplo, com formato de sol, que pode ter ali uma madeira, ou até mesmo um metal, que vai dar um destaque legal pro ambiente. E tem alguns outros formatos também, espelho em gota, enfim, aí tem muitas opções, tá? E como você já viu, tem espelhos que tem uma função mais decorativa, e outros que são mais funcionais. Esses modelos decorativos, eles são peças que ficam meio soltas ali, mas que poderiam ser substituídos por outra coisa, por um quadro, uma tapeçaria, alguma coisa de destaque que você queira colocar na parede. Já esses modelos funcionais, é interessante que não tenha nada na frente deles ali, pra você poder utilizar de fato, né? Uma coisa que você vai usar pra se arrumar, alguma coisa do tipo. Tá bom, mas aonde que eu posso botar espelho na minha casa, afinal de contas? Ué, você não já falou que você já sabia desse tema todo aqui? Ih, rapaz de bobeira, fala logo, eu, hein? Tá bom, rapaz, vou falar, calma aí. É interessante que o espelho seja usado, pessoal, pra refletir alguma coisa. Pode ser, por exemplo, uma textura que você tem numa parede, um revestimento que você acha bonito, ou até mesmo refletir um jardim de inverno que você tem, que fica muito legal, você traz o verde pra mais uma parede, pode refletir uma janela, que você traz mais luminosidade, principalmente se for um ambiente comprido, né, que tá distante, assim, da janela, isso é muito interessante. Então vamos por ambientes aqui. Se você tem uma sala de estar, ou uma sala de jantar, como é que você pode colocar esse espelho? Você pode colocar acima de aparadores, como eu falei pra vocês. Ele pode ficar tanto centralizado em cima do seu aparador, ou até mesmo deslocado ali pra um cantinho, e do outro lado você colocar um outro objeto decorativo, um vazinho, um quadro. Eu só te aconselho que esse espelho não seja maior do que o aparador, porque isso pode ficar meio desproporcional. Você pode colocar modelos separados, né, pra criar aí algum efeito, ou até mesmo um modelo de espelho que pegue a parede toda. Uma dica que eu te dou, se você for colocar perto ali de uma mesa de jantar, é você colocar ali uma extremidade da sua mesa, encostada na parede, onde tem esse espelho. Porque aí vai dar uma sensação de que a mesa é bem maior, mostrando mais cadeiras ali, que fica bem interessante. No encontro ali, ó, você pode colocar um suportezinho de silicone, alguma coisa pra mesa acabar não danificando o seu espelho, ou trabalhando um pouquinho acima da mesa. E aí na parte de baixo, você pode colocar ali, ou um revestimento, pode colocar ali um ripado de madeira, alguma coisa do tipo, que fica interessante. Ou ainda, você pode levar esse espelho até o chão. Se esse espelho indo até o chão, não tiver nenhum risco de alguém bater uma cadeira, bater um pé, alguma coisa ali que possa danificar, ele pode ir realmente até o chão. Agora, se você tem ali algum local que pode bater alguma cadeira, e pode ser perigoso, eu te recomendo que esse espelho fique acima do seu rodapé. Se um espelho ficar, por exemplo, numa posição mais horizontal, ele dá a sensação de que a parede é mais larga. Ou se ele fica na vertical, ele dá a sensação de que o ambiente é mais alto. Tem que utilizar espelho também, pessoal, atrás do sofá. Mas eu só te aconselho que você faça isso, quando você realmente tem uma coisa interessante ali pra refletir. Se o seu painel de TV, ele tem ali um acabamento muito bonito, muito legal, ou se ele vai pegar um reflexo, por exemplo, de uma varanda, uma iluminação, aí sim fica interessante. Você também pode colocar o espelho no painel da sua televisão. Mas eu não sou muito fã desse tipo de coisa, porque se você estiver ali, por exemplo, se vendo enquanto está passando filme em alguma coisa, ou então está refletindo em alguma coisa que se mexe, isso tira a sua atenção do filme, do que você está assistindo. A menos que você coloque, por exemplo, numa lateralzinha, ou então na parte superior, que não vai chamar tanto a sua atenção. Só toma cuidado pra ver se não vai ter um esporte, alguma luz ali que pode ofuscar a sua vista. Já nos quartos, você tem várias opções pra você colocar o espelho. Às vezes quando o espaço é muito pequenininho, às vezes você vai ter que colocar, por exemplo, atrás da sua porta. Você também pode ter guarda-roupa com espelho ali na porta, um grandão que possa servir, né, pra você se arrumar, ver ali o corpo todo, ou até mesmo dentro da porta do guarda-roupa. Esse recurso de utilizar na porta, sim, do guarda-roupa, pessoal, é muito utilizado em closets, tá? Principalmente se você tem pouco espaço, e você tem um closet fechado, ou até mesmo se for um closet aberto, mas você quer colocar só uma porta ali que tenha esse espelho pra você se arrumar. Também tem a opção de você colocar esse espelho de chão, que vai ter uma moldurazinha, que pode ficar num cantinho ali, ou do closet, ou até mesmo no seu quarto. Só toma cuidado pra você não botar esse espelho virado ali perto da sua cama, e você não acordar de noite sem querer, pra alguma coisa, beber uma água, e tomar um susto com você mesmo. E eu sei que pra algumas pessoas, pessoal, essa questão do espelho no quarto e tal, tem uma coisa mais voltada pra espiritualidade, mas eu não entendo muito sobre isso, vou ser muito sincero, respeito bastante, mas eu vou falar pra vocês aqui do ponto de vista mais arquitetônico, mais prático, que é o que eu entendo, tá bom? Você também pode colocar o espelho na cabeceira ali da sua cama, não exatamente na cabeceira, né, que você pode bater o braço, pode ser perigoso, mas acima dela. Pode colocar em cima da parede toda, ou até mesmo trabalhando nas laterais, e tem um papel de parede ali no centro, ou estofado, enfim, tem várias opções que são muito interessantes. Tem vídeo sobre cabeceira de cama também, se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui no card e aqui na descrição. Já nos banheiros, ter espelho é um negócio meio que indispensável, né? Você pode colocar modelo redondo, ou esses modelos que são meio cortados, né, pode ter ali, por exemplo, uma iluminação embutida, enfim, tem muitas opções, ou até mesmo com aquele armarinho que eu falei pra vocês. Tem gente até que coloca o box com vidro refletido, pra você ter ideia. Já em cozinha, tem pessoas que gostam de colocar o espelho até na roda banca, que fica até bonito e tal, só que assim, a nível de limpeza, eu acho bem mais problemático. Dá pra colocar vidros espelhados também na sua marcenaria, eu só aconselho que você evite de colocar acima do seu fogão ou do seu cooktop, porque o vapor ali realmente vai ficar sujando esse vidro o tempo inteiro. Você também pode colocar espelho nos móveis, tem mesa de centro, tem cristaleiras, aparadores, até mesmo revestindo um pilar, pra você esconder ele meio que no ambiente assim, sabe? Eu só tenho algumas ressalvas aqui pra você. Evita colocar espelho, principalmente em duas paredes, fazendo meio que um L, porque isso faz um refletir o outro, pode dar um efeito que não é tão interessante assim na sua decoração, pode até ficar pesado. Cuidado também pra você não posicionar esse espelho refletindo uma porta de um banheiro ou até mesmo de um quarto, de uma área íntima da sua casa, porque acaba tirando a privacidade da pessoa. Cuidado também pra você não colocar o espelho direcionado pra algum local que tá mais bagunçado ou algum local que você não quer ficar evidenciando alguma coisa. Por exemplo, você vai botar posicionado mostrando ali a sua pia, a sua bancada da cozinha. E nem sempre você tem tempo, né, de manter aquilo tudo ali arrumadinho, aquela coisa toda e o espelho vai ficar mostrando que aquilo ali tá bagunçado. Não é tão interessante. Outro cuidado é você não deixar o espelho meio inútil assim na sua decoração. Por exemplo, se você tem um corredor, coloca ele lá no fundo do corredor. É legal, dá mais amplitude pro espaço. Agora, quando você tem aquelas paredes ali muito próximas e você bota um espelho refletindo uma outra parede aqui branca, por exemplo, alguma coisa, ele fica ali meio sem a função dele, sabe? Que é trazer amplitude pro espaço. Ou seja, você tá utilizando um elemento bacana, mas sem exercer a função ideal dele. Cuidado também se você tem um ambiente com muito reflexo, com muita coisa polida. Por exemplo, você tem um piso ali de porcelanato polido, você tem uma bancada de laca brilhosa, você tem um painel de televisão ali de laca ou então de porcelanato polido. E aí você ainda bota o espelho, fica uma coisa muito pouco harmônica e até pouco aconchegante. Então tenta mesclar esses acabamentos aí mais foscos, mais acetinados com o seu espelho que vai ficar um ambiente realmente muito mais elegante, muito mais bonito. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você gosta de espelhos? Utilizaria na sua casa? Ou qual dessas opções que eu falei que hoje você utilizou? Conta aí nos comentários que com certeza a sua opinião vai ajudar pessoas que estão pesquisando sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado de coração você que assistiu esse vídeo aqui até o final. Não esquece não, tá? Aquele joinha, aquele like, ajuda muito, contribui muito aqui com o nosso trabalho. Se você puder também se inscrever, eu te agradeço de coração. A gente faz os vídeos aqui com muito carinho para ajudar vocês. A gente não pede nada, não vende nada, não faz nada aqui no canal. A gente só pede essa interação que realmente contribui muito aqui com o que a gente faz, tá bom? E lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!